Fala galera, aqui é o Guilherme de novo, tá? Se acostume, porque agora vão ser muitos vídeos assim. Eu tô gravando, se eu não me engano, é o quarto, o quinto vídeo já, só hoje. Tá amanhecendo, eu ainda não dormi. Quem acompanhou o vídeo de introdução sabe o que eu tô falando. Mas enfim, é... Aliás, eu nem sei se o vídeo de introdução vai se chamar vídeo de introdução. Talvez tenha outro nome, não sei. Mas não vem ao caso agora. A questão desse vídeo, ele vai ser bem curtinho. Eu quero saber... Vamos criar uma interatividade e quem sabe até uma polêmica. Eu quero saber... Eu quero que vocês me façam perguntas do tipo... O que você acha do youtuber tal? Da youtuber tal. Especificamente. Especificamente. Pode ser específico. Vamos falar de outros canais aqui. Talvez você queira saber a minha opinião sobre, sei lá, algum youtuber. Talvez você queira saber a minha opinião, sei lá, do... Eu não vou citar nome de ninguém nesse vídeo. Não nesse vídeo. Não nesse vídeo. Vocês vão apontar pra mim o youtuber que vocês querem. Ou então pode ser o artista também. Pode ser o artista também. Pode ser o artista da mídia aí. Pode ser a porcaria nojenta. Aquele bonecão chamado... Guto Lima. Não sei. Não sei. Não sei. Eu tô meio chezinho aqui agora, nesse momento. Não, mas enfim. Pode me fazer a pergunta. Agora, eu já vou avisando. Se eu não gostar do youtuber ou do artista, eu vou dar a minha opinião sincera. E talvez não seja muito agradável. Entendeu? Talvez não seja muito agradável. Mas, é uma coisa que já acontece há anos aqui no YouTube. E eu vou fazer sim. Eu vou fazer sim. E eu confesso pra vocês que eu tô tão animado com isso. De verdade. Porque eu estou só esperando aqui os comentários aqui. E vamos lá. Eu quero inter... Eu quero. Eu quero. Ah, o canal é meu. Eu vou exigir. Eu quero interatividade entre todos vocês que comentam aqui no canal. Como assim? Não é pra vocês ficarem conversando um com o outro, não. Tá? Isso é livre. Vocês fazem se vocês quiserem. Mas, uma coisa que eu tô pedindo... Exigindo. Tô brincando. Tô pedindo. É que votem nos seus amiguinhos. Aqui nos comentários. Por exemplo, o fulano de tal citou alguém lá que você acha interessante que eu fale. Vota no comentário dele. Vota no comentário dele. Vota positivamente no comentário dele. Porque aqueles que forem mais votados, eu vou citar. E talvez... Talvez eu cite todos também. Talvez eu fale de todo mundo. Que todos os comentários que chegar aqui... Não sei quantos comentários vão vir. Mas eu vou citar os mais votados. Então, vocês que querem que... Tipo... Ah, eu citei uma pessoa que... Que... Vota no comentário dele. Entendeu? Vota no comentário dele. E é isso. É isso que eu estou pedindo pra vocês. Vamos interagir todos nós. Pra vocês verem... Ou eu falando bem. Ou eu metendo pau em alguém. Entendeu? Porque esse canal... Agora eu vou fazer vídeo... Praticamente... Talvez... Todos os dias. Todos os dias. Se eu não lançar vídeo... É porque não deu pra gravar. Ou então... Porque eu fiquei sem internet nenhuma. Entendeu? Porque eu faço upload hoje... Através do crédito do meu celular... Que eu coloco... Pra... Rotear no computador e... Enfim. Até eu voltar à internet aqui. À internet normal. E aí eu volto com as lives também. Eu vou voltar com as lives... Com a câmera nova. Que coisa boa. Mas é isso, gente. Eu quero vocês comentando... Perguntando... Citando nomes. Vamos citar nomes. Nomes de artistas. Nomes de cantores. Nomes de atores. Nomes de youtubers. Nomes de youtubers. Isso aí que dá. B.O. E pelo amor de Deus... Não venham falar... De alguém que eu já falei. Porque eu estou cansado... De falar... De pessoas... Que usam máscaras. Ou usavam máscaras. Eu cansei... De falar... Você sabe. Entendeu? E também não quero falar... De quem compra... Ou aceita... Ou ganha canais. Porque isso é passado... E eu estou... Cagando e andando. Deixa o cara fazer a música dele lá. E eu faço a minha música aqui. Eu faço o meu conteúdo aqui. Do meu jeito. É isso. E a vida segue assim. Seguindo. Entendeu? É isso, gente. Muito obrigado. Eu falei que esse vídeo ia ser curto. 5 minutos e 12 já está bom. Muito obrigado. E tchau. E tchau. E tchau. E tchau. E tchau. E tchau. E tchau.